São quatro horas da manhã, bate o relógio A noite foi sem que eu pudesse adormecer Um novo dia vem surgindo no horizonte E eu ainda estou chorando por você É grande a dor que estou sentindo nesse instante Não compreendo porque sofro tanto assim Meu Deus do céu, eu lhe pergunto porque é Que eu fui gostar de alguém que não gosta de mim Música Nesse tormento vou seguindo meu caminho Sempre sozinho, sem saber nem o que faço Quando a tardinha o sol se esconde, então eu choro Só de lembrar que você vive em outros braços Dentro da noite, no silêncio do meu quarto As minhas lágrimas me causam desespero Choro baixinho sufocando a minha mágoa Enxugo o pranto na franha do travesseiro Não me conformo de viver assim sofrendo Mas vou seguindo carregando a minha dor O meu destino é padecer eternamente Porque não posso esquecer meu grande amor Música 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 Música